Oi, eu sou Mariana Monteiro, sou médica veterinária formada pela Universidade Federal de Lavras e sou professora do curso de auxiliar veterinário da Micronet. E hoje eu estou aqui para contar um pouquinho o porquê da minha escolha na veterinária. Eu sou nascida em Guarulhos, eu fui criada no interior de São Paulo, eu morei em várias cidadezinhas do interior de São Paulo e eu já estou em Minas há 18 anos. Desde pequena eu sempre soube que eu iria ser veterinária. Desde que eu tive uma noção do que é ter uma profissão, do que é o trabalho, eu sempre me imaginei trabalhando na medicina veterinária. Então foi uma coisa que eu não precisei formar ao longo da minha vida, a minha opinião. Eu sempre soube o que eu quis. O que aconteceu foi o que? Foi eu me certificar de que se eu seria veterinária mesmo ou de que eu abriria a porta para alguma outra profissão. E pelo visto, né gente, eu continuei na veterinária mesmo. Eu sou completamente apaixonada pelo curso que eu fiz, porque na verdade é um curso que abrange muitas áreas, né? Você pode trabalhar desde clínica de pequenos, inspeção, com produção, né? A área da veterinária é uma área muito extensa, né? E eu já trabalhei em algumas áreas dessas e confesso que eu gostei de todas. Não tem uma área na veterinária que eu pense, ah, isso não é legal. Eu vejo a veterinária, o curso veterinária, como um curso muito interessante, muito apaixonante, né? Dificilmente as pessoas desistem, né? Quem entra na faculdade normalmente realmente se forma, né? Não tem aquele, ah, eu descobri que não era isso. O curso de medicina veterinária, ele é um curso que exige muito do aluno. Por quê? Porque na verdade os nossos pacientes não falam, eles não têm uma reclamação. A reclamação, ela vem do proprietário. Então, assim, a gente ter a sensibilidade de o animal sempre poder comunicar com a gente, a gente entender o que está acontecendo com ele. Eu brinco que é quase uma pediatria, né? Igual uma criança que tem dor, mas ele não consegue se expressar. Então, assim, é um curso que requer paciência. A gente tem que ter muita paciência com os animais internados, com os animais doentes, porque na verdade eles não têm consciência de que a gente está ajudando eles. Então, a gente precisa realmente, é, dispende de uma paciência muito grande, de um carinho muito grande, de um amor de você se colocar no lugar do animal, às vezes, de estar num lugar, num ambiente que você não conhece, que você não conhece a pessoa. E a gente está fazendo manipulações que são dolorosas. Então, assim, tem que ter realmente um amor muito grande pela profissão e uma paciência. E o entender que o paciente nem sempre ele vai retribuir aquilo que a gente fez por ele. Muitos animais, eu brinco, eu falo assim, que eles sabem que eles estão sendo ajudados. E ele nos ajuda a ajudar ele. Agora, a maioria não sabe, não tem consciência. Então, eu tenho que ter a sensibilidade de entender que, às vezes, um animal que tenta me morder, de um animal que está reclamando durante um procedimento, que ele tem essa necessidade, que ele pode, né, e eu tenho que ter a capacidade de compreender isso, de não perder a paciência, de ir com amor, de ir com carinho, né, para não machucar esse animal. E, realmente, é uma profissão que exige muita dedicação, paciência, amor e carinho pelos animais mesmo. Quem não gosta de animal, não fica. Não tem como ficar. Porque se um veterinário que não gosta de animal, ele não vai conseguir ter uma internação bacana, ele não vai conseguir cuidar muito bem desse animal. Ah, eu acho que a maior alegria do veterinário é quando ele pega um caso clínico, que, às vezes, nem ele acredita mais no caso, né, a gente, às vezes, pega uns casos que fala assim, meu Deus, será que vai dar certo? Será que esse animal vai responder? Porque o tratamento não depende só do veterinário, ele depende da resposta do organismo do animal. E aí, aqueles animais que a gente pega, que, às vezes, já estão desacreditados, e a gente consegue dar uma qualidade de vida para eles, consegue manter eles saudáveis, é sensacional, é maravilhoso. Eu me lembro que vocês já me perguntaram algum caso clínico que tenha sido um sucesso. E aí, eu fiquei pensando muito sobre isso. E eu descobri que eu não consigo guardar muitos casos de sucesso. Mas eu te relataria vários insucessos. Porque eu acho que a cobrança do veterinário com ele mesmo é muito alta. Então, para a gente, quando a gente acerta um caso clínico, quando a gente mantém um animal saudável, quando a gente salva a vida de um animal, é como se a gente estivesse fazendo a nossa obrigação. E aí, o que marca são aqueles que, às vezes, a gente não consegue salvar. A gente sempre fica com aquele sentimento de que, e se eu tivesse feito diferente? A minha obrigação é salvar. Então, isso, no começo da veterinária, foi uma coisa muito difícil. Você entender que você vai ajudar vários, mas que alguns, infelizmente, você não vai conseguir ajudar. Você não vai conseguir manter esses animais vivos com qualidade de vida. Isso, para o veterinário inicial, quem está iniciando a carreira, é realmente um fator, assim, muito importante e um fator complicado. Porque quando a gente pega estagiários, muitos já perguntam para a gente Nossa, você é insensível. Não, a gente já viu tanta coisa que a gente se acostuma com as coisas. E a gente vê a sensibilidade deles, às vezes, quando perdem o primeiro caso. E aí, a gente começa a se autoavaliar. Começa a ver quem a gente não conseguiu salvar, o que poderia ter sido diferente. Acho que a cobrança maior nossa, dos próprios veterinários, é realmente quando a gente tem um sucesso. Eu acho que o sucesso, para a gente, já vem como obrigação. A gente tem obrigação de manter os animais bem. Para aquelas pessoas que sonham em fazer medicina veterinária, eu aconselho que tenham certeza do que estão escolhendo, porque é um curso que requer muita dedicação, muito estudo. E depois que você se forma na sua profissão, requer muita paciência, requer muita dedicação ao animal. Então, assim, a pessoa tem que estar realmente decidida de que é isso para a vida. E uma coisa que falaram para mim, que eu achei muito interessante, é a veterinária é uma profissão que a gente faz por amor, nunca por valor.